Fala comigo rapaziada, trazendo mais uma partidinha insana aqui pra vocês, com leatório, certo rapaziada? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, vamos ver o que a gente consegue tá puxando nessa partida pra vocês E lembrando que é vídeo em estreia, tem aquele promo codezinho, ok? Já vamos aqui na A aqui, ó, tem gente no palácio aqui, Vivete Passa aqui pra ver se não vai tomar na cara E rapaziada, pega a visão, tô jogando aqui aleatório com o pessoal, certo? Eu vou tá trazendo o vídeo pra vocês, porque ultimamente eu ando gostando bastante de tá jogando aí com a rapaziada do Discord, né? Tirando o fato que eu ando fazendo bastante salas personalizadas lá Então pra vocês que querem participar dessas salas personalizadas valendo promo code É só tá entrando lá no... na nossa comunidade Puta que ficou só eu, só mano Plantaram já a bomba Ó o menor lá Errei, errei, errei Vem então, vem então, você vai tomar só na carinha Só na carinha Não veio, né? Tá com medo, pai Se vir vai ser só botadão Tome então, vagabundo Tô te falando, pai, é insano Com o menor ali Nossa, essa configuração tá muito boa, mano Eu vou até deixar na descrição aí pra vocês Ó o cara, cadê o cara? Toma Só na cara de P350 Algumas coisas que eu mudei ali De aceleração, mas de resto tá tranquilo Tô 2 barra 0 aí De início de partida tá muito bom Vou pegar essa... Deixa eu ver Vou pegar essa 12 aqui mesmo Pra gente tá fazendo uma brincadeira ali na A Até porque eu tô cuidando do palácio, né? E cara Pra jogar aleatório Você sempre tem que tá mais safe mesmo Porque... Não é que nem você está jogando com o amigo de vocês Que ele entende aonde você não ficar E provavelmente o amigo de vocês vão estar num posicionamento Onde vai poder dar cover pra vocês, tá ligado? Então... Vocês tem que observar bastante Como é que é o aleatório que vocês estão jogando, tá ligado? Ó, eles estão dizendo que é B Mas tem gente aqui no A Não espotou B lá, tá ligado? Então por isso que... Que eu tô segurando aqui Tem gente no palácio É, ó, espotou lá agora Eu acho que espotou Azar Mas tem um no A aqui Eu vou ficar aqui esperando Vai que ele... Que esse cara esteja com a bomba Ó Ele passou... É Ó Só na cara É, o cara que tava com a bomba tava lá Realmente tava lá no B lá Espotou lá Eu achei que era só um monte de carinha Um em cima do outro lá, ele Tá um a um aí Tá empatado Eu tô com 3 barra 0, eu acho Essa faquinha aqui E lembrando, né, rapaziada Eu tô trazendo um vídeo pra vocês De atualização do meu farm Do 0 até a faquinha free De graça, tá ligado? Tem gente aqui pra gente dar cara Dar cara Pra tu ver se não vai tomar de famoso Assim quando atualizar o standoff Que falta muito pouco Toma Na cara, pai Ah, meu pivete Assim quando atualizar o game Ó, o menor aqui, ó Vou trazer pra vocês Videozinho do MD10, né? Pra gente tá... Vendo até onde a gente consegue chegar Eu não foco muito no competitivo Até porque É muito estressante É mais estressante do que os outros jogos Porque tem uma... Ó, toma Meu Deus, toma Meu Deus Jogo muito não Dá família Papo reto Só tufo, tufo, tof, tof Né? Por outros fatores aí Como VPN Hack Mas... Mano, jogo aqui mais pela diversão mesmo Pra tá trazendo conteúdo pra vocês E aquelas coisas todas Né, rapaziada? Ó Deus o livre Nossa senhora Me cegaram aqui, pai Ó, do nada aparecia aqui Estão ali no meio ali Será que eu peguei alguém? Nossa senhora Se eu pegasse pelo menos Uns 3, 4 loucos ali na granada Tavam tudo... Cadê o menorzinho? Ficou só eu de novo, viu? Será que ele vai dar carinha aqui? Vai dar, né? Toma aí, safada Toma aí Meu Deus Rei do clutch Quer dizer Do combo, né? Porque eu não fiz clutch Ainda falta 2 Vamos devagarinho Pra ele não poder ouvir a gente Né, família? Sabe o jeito Cadê o outro menor? Será que ele vai aparecer aqui? Ó, apareceu ali Toma Levei mais um Meu Deus do céu Jogo muito Ó, o outro vai se esconder eternamente Eu vou sair fora Tô com 2 de HP A explodir a bomba É, enfim Bom 2x2 aí Não tá Tá uma partida aí Legalzinha, né? Dá pra gente fazer uma skill Só o nosso time que tá Arrastando demais Né? Não morri nenhuma vez ainda Tamo jogando Tamo safe Pelas coisas todas E rapaziada Deixa nos comentários Qual tipo de vídeo Que vocês querem Que eu traga aqui pra vocês Certo? Algumas ideias Conteúdo de vídeo Que vocês Curtem Só deixa aí o Comentário massa Mano Nossa senhora Não pegou em ninguém Ali Olha o que que esses caras Tão Meu Deus Do nada Os caras ficam tudo Um no lado do outro Ali no meio Aí Isso que me deixa Puto da cara Mas enfim Não vamos Porra Pivete Cadê esse meu lá? Vou fazer o Vou franquear aqui por trás Aqui pra ver o que que acontece Eles tão lá no palácio Lá mano Será que eles voltam? Não vão voltar Tem três bonecos lá Pena mãe rapaziada É Realmente eles não vão voltar Ah mano Eu vou vir por aqui Tem um cara aqui no palácio Caralho Ficou só eu Vixe Agora ficou difícil Essa situação Pegar Sacar aqui Oxi Oxi Passei ali Não consegui pegar A cama Toma Pegar essa aqui Então Cadê o menor? Bota a cara aí Vagabundo Nossa senhora Tomei só na cara Do G10 Do Gtico Porra Deixa eu diminuir aqui Aumentar aqui A minha essência Olha que é Desse bagulho aqui Pai Nerd Pá Deus o livre Pelas coisas Todas Tá 3x2 Aí Pro time feminino Ó Já morreu um ali Pai Cara Ao decorrer Das atualizações Stand off O FPS Ficou um bagulho Muito difícil De deixar cravado Tá ligado Ó É O pai Captura na pokebola Perfeito Tá ligado Família É um bagulho Que já tá difícil De jogar Já Porque o FPS Fica toda hora Dropando Aquelas paradas Todas Ninguém vai botar A cara aqui Pô Tô só querendo Levar um aqui Meu 10 Ó O timezinho Não tá deixando Ninguém Ih Ele já deve ter ido Lá pro A Tá todo mundo Aqui no B Meu Tá todo mundo Aqui no B Ninguém Marcando no A Daqui a pouco O cara planta Lá Já era Família E foi bom É Não consegui Levar essa Aí pica Os caras Não tão deixando Ninguém pra mim Mano Tá por reto Então Tamo aí 11 barra 1 O pai tá jogando Tá fi 11 barra 1 Tá botando Na cara de geral Falar sério Jamais visto Aquelas coisas leves Né família Nossa senhora Nossa Mano Tomei de Tec Nine Porra Meu time também Mano Nem vou escrever nada Papo reto Meu Deus Mano É Foda Mas tá bom 11 barra 2 Vamos ver O que esses Manos vão Tá fazendo Pô Tá maluco Tá 3x3 E tamo jogando bem Até rapaziada Tropa Ó o cara ali Nossa senhora É rapaziada Não deu muito bom Pra gente Naquela partida ali Não Mano Provavelmente Vocês devem Estar escutando Em um barulho De máquina De cortar grama É porque O que acontece Estão cortando O grama Aqui na Tá ligado Né Então Se tiver Escutando barulho Aí só lamento Ó O menor Tem palácio Pai Tem palácio Vamos ver Vamos ver Se eu consigo Pegar um Aqui Pelo menos Vai botar carinha Vai tomar Toma Então Vagabundo Nossa senhora Que raiva Esse moleque Deve ter Ficado Oxi Essa granadinha Que o cara Largou Aqui Pai Toma Parco Não dá Barbecue Que nem diz O sobrevivendo Não entendo Ah Matou lá Na portinha De vocês Toma Ah Meu Deus G10 Muito pato Não dá Rapaziada Jogo muito Porra Cala as coisas Todas 13 barra 12 Meu Deus 4x4 Pai Tá jogando Muito Tá botando Na cara Aquelas Coisas Todas Não dá Jogo muito Pode me expulsar Aí Não Deus o livre Caraca Pivete Aqui eles não vão cair Duas vezes No mesmo No mesmo Bait Caraca Pivete Pra largar Tudo que eu tenho Aqui Dentro De vocês Oxi Oxi Será Voltaram B Acho que não Tô ouvindo Aqui do nada Largou Um Um foguinho Amigo Acho que tá Um B Mesmo Não é Possível Bom Vamos esperar Aqui Vamos ver Se o cara Vai voltar Né Até porque Se eu Chegar lá Mano Ó Tem só um vivo Deles lá Ai Que dificuldade Pra matar Esse cara Meu Oxi Matou Mais um Ali Morreu Mais um Do nosso Que isso Ah Não Pivete Aí Morreu Dois Do nosso Por um Cara Só Que isso Plantou a bomba Nossa Devia ter Nossa Que cagaço Achei que era Bata louco Perdei esse round Aí Aí é pico Pá Se eu tivesse Um coquetel Aqui Tava Tava Lascado Tá maluco É rapaziada 5x4 Tamo jogando Bem Tá ligado Eu tô aí 13x2 Tô jogando Benzinho Até Aceitável Né Agora Agora A gente Passou Pro outro Lado Vamos ver O que A gente Vai Tá fazendo Pra vocês Aquelas Coisinhas Toda Aquela Baguncinha Vamos ver Se eu Vou Estar Empurrando Bruno Marrone Em vocês Aí Sabe O jeito Aquelas Coisa Toda Né Rapaziada 5x4 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 Já levaram Metade Do meu time Levaram 2 Legalzinho O menor Aqui Vai vir Vai dar Cara Vai tomar Logo A p350 Na cara Toma Tô te falando Pra jogar Muito Nossa O que tem Gente Aqui Não é brincadeira Consegui levar Mais um Ali Ele tá Aqui Na volta Cadê Tu Amigo Nossa Senhora O que Eu pinei Nesse Cara Aqui Não Tá De Brincadeira Mas Também O que Ele Pinou Em Lá Ele Já Peguei Essa Tec A Tec Nine É Boa Rapaziada Acho Ela Melhor Do que A P Mas Sabe O jeito Será Que Vamos pôr ele Ó Ele Tá No Corredor Esse Chinelo Dá Carinha Aí Pai Nossa Pegou Um Teco Nele Vou pegar Ele Aqui Agora Sei Que Ele Vai Vim Toma No Peito Meu Deus Eu Acho Que A Tec Ela É Bem Mais Forte Do que A P P350 Eu Acho Que Ela É Uma Boa Opção Muito Melhor Mesmo Do que A P350 Na Minha Opinião Claro Que Ela Custa Um Pouco Mais Caro Mas Enfim O Pessoal Pediu Para B Vamos Dar B Até Que Meu Time Não Está Se Saindo Mal Não Mano Papo Reto Largar Famosinha Aquela Que Smoka Tudo Ali Vamos Mudar Smocar Clean Já Smocar Não Largar Coquitano No Clean Aquelas Coisa Toda Meu Time Está Meio Perdido Ali Só Analisando Vamos Ver Qual É Que É Oxe Já Plantar Já Aí Sim Boa Achei que Eles Não Iam Entrar Lá Ele Cadê O menor Aqui Puta Merda Cara Louco Vem Que Nem Um Caranguejo Que Nem Um Caranguejo Agachadinho Andando De Lado Lá Ele Vamos Ver O que Esse Borboleto Vai Estar Fazendo Aí É Isso Porra Borboleto O Brabo Jogou Muito Papai 7 Barra 4 Aí Para 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 Deus O Livre Pai Está Jogando Muito Futebolísticos Aquelas Coisa Toda A carinha A carinha Aqui Para Ver Se Não Vai Tomar O Teco Lá Ele Ó Estou Escutando Gente Será Que Vai Dar Cara Nossa Senhora Passou Que Todo Travado Moleque Passou Todo Travado Parecia Que Tinha Usado K9 Mas Já Tomou Na Cara Sabe O jeito Mano Essa Configuração Aqui Está Boa Família Vou Falar Para Vocês Para Estar Jogando Aí É O Canal Aquelas Coisas Todas Já Plantou A Bomba Perfect Papai Perfect Nunca Reclamei Do Meu time Meu time Joga Muito Não Dá Shui Gostosinho Pai Lá Ele Lá Ele Meu Dez Lá Ele Ó Toma Sempre Papando Kill Rapaziada Sempre Papando Kill Sempre Papando Você Lá Ele Como Você Já Não É Segredo Sabe Que O Pai Joga Muito Dezoito Barra Três Tá Maluco Nossa Senhora Cadê? Bota a carinha Bota a carinha Pai Vamos ver Smocar ali Não sei porquê Não sei se fui eu Acho que fui eu Que smokei Não sei Não, não fui eu Cadê o cara de doze Que fica ali Toma Então Na cara Joga muito Tá Cadê meu time Cadê meu time Cadê meu time Te meteu Cadê meu time Ah Meu time Tá Tá perdido Lá Boa Pai Boa Ficou só mais um vivo O menor Tá vindo aqui A esquerda Vai vir Vai tomar Ele Toma Nossa senhora Eu quase que morri Fiquei doido de HP Os caras tudo Joga de P90 Aí não dá Aí deixa a amizade fraca Tá ligado 9x4 É Isso aí mesmo Rapaziada Vou tá deixando um Promocode Pra vocês Brabo Tá ligado Quem pegar Mano Não esquece De tirar o print Deixar o comentário E falando Pô mano Eu que peguei no seu saco Peguei o promocode Tá ligado Rapaziada Aquelas coisas todas Deixa o promocode Aí escondidinho Pra vocês Vai ser barbada De achar Não vai ser tão Barbada de achar Mas se você prestar Atenção aí Legal Vai aparecer pra vocês Tá ligado Então mano Não esqueçam Mano De tirar o print Largar lá no grupo Quem não tá no grupo Do WhatsApp Vou tá deixando o link Aí nos comentários Tá ligado Que isso Que isso Matou quase todo mundo Desamigo Aí não dá Né meu parceirinho Tá lá no No quadrado Então Tira o print Deixa o comentário Aí Peguei o promocode Obrigado Obrigado aí Seu merda Olha Toma na cara Tá ligado Rapaziada Nossa senhora Sempre tem que ter Um Dow Que vai tá A costa É inacreditável Olha aí Esse doente Tá bom Acontece 9 a 5 Achei que já ia acabar Essa partida aí Mas não acabou Aí é Ah meu Deus 21 21 aqui o pai fez 21 Pai bagaçou Meu Deus Pai bagaçou 21 aqui o por enquanto Não sei quanto é Que eu vou fazer aí Tá ligado Nossa senhora Olha as bang da lenda Vou esmocar aqui Porque né Ó amiguinho Ó amiguinho de 12 Ai me dá pezinho aqui Vai Ele além de ser retardado Essa aí Olha aí Ó a lenda Como é que joga Travado Deus o livre Toma aí na cara Então pivete Não dá Jogo muito Tô ouvindo Passa aqui na direita Vai passar Vai tomar Vai passar Vai tomar Bota cartão Toma então Vagabona Ai meu Deus Jogo muito Ui Não dá Como Não Aí ó 9 barra 5 9 Ó 9 a 5 Pro time masculino É isso Rapaziada 23 barra 4 Lá ele Ó Promocodezinho Brabo pra você